Olá galera, nós somos a banda RK, esse aqui é o Andinho Farias, nosso guitarrista, produtor musical e um grande compositor. Isso aqui é Renan Sanches, vocalista, diretor executivo, diretor artístico. Somos a banda RK e desde 2008 começamos a fazer música juntos aqui na nossa cidade, Belém do Pará, na Amazônia Brasileira. A gente começou se unindo, mas antes disso tivemos uma família que nos deu um apoio muito grande. Eu venho de uma família de músicos, meu pai, Celazinho, um grande cantor aqui na nossa região, me ensinou o que era música. Minha mãe sempre viveu nesses bastidores e através disso fui crescendo, não tem como não se apaixonar. A música tá na veia. A guitarra mesmo é de zoar, a gueri-gueri quando toma uma latinha fica toda sem a guia e começa a requebrar. Há quatro anos a gente se juntou para fazer música e decidimos que queriam fazer uma banda com som diferente, levando a nossa cultura para o Brasil e para o mundo. E a gente está aqui juntos com essa equipe maravilhosa para fazer o nosso primeiro videoclipe. Vem pra cá, gueri-gueri, vamo bota pra quebrar. Vem, gueri-gueri, vem cá, gueri-gueri. Vem pra cá, gueri-gueri, eu gosto mesmo é de zoar. Vem, gueri-gueri. No início de tudo, da banda RK, a gente começou a misturar, a fazer estudos próprios dentro do estúdio, gravando o Tecno Melody, o GS gera sucesso na Jornal de Belém, misturando com uma coisa mais regional, um carimbó, com uma guitarrada e buscando coisas latinas que a gente gosta muito e ouve há muito tempo. Eu vou comprar um pacote de latinha, vou chamar a gueri-gueri pra gente farrear. Vem cá, gueri-gueri, vamo lá, gueri-gueri. Na verdade, a nossa grande influência é o brega, é o Calypso aqui. Com a música latina, dá um tchan, apimentou e ficou, acho que muito mais caliente, quente. Essa é a nossa identidade musical. A gueri-gueri é a minha gatinha, a gueri-gueri gosta mesmo é de zoar. A gueri-gueri quando tomo uma latinha, fica toda assanhadinha e começa a requebrar. A gueri-gueri é a minha gatinha, a gueri-gueri gosta mesmo é de zoar. A gueri-gueri quando tomo uma latinha, fica toda safadinha e começa a rebolar. Vem, gueri-gueri, clica. Não esquecemos dessa nossa equipe maravilhosa. Vocês que trabalham Vocês não veem, galera, quantas pessoas tem por trás de tudo isso aqui Que dão força pra gente Aos nossos músicos, aos dançarinos A nossa equipe técnica, a equipe de produção Obrigado de coração porque, ó Essa galera faz parte disso aqui Brasil, mundo, Miami, estamos chegando Eu vou comprar um pacote de latinha Vou chamar a Gueri-Gueri pra gente enfarrear Vem cá, Gueri-Gueri, vamos lá Gueri-Gueri, vem pra cá Gueri-Gueri, vamos botar pra quebrar Eu vou comprar um pacote de latinha Vou chamar a Gueri-Gueri pra gente enfarrear Vem cá, Gueri-Gueri, vamos lá